É o canal Silugui do Recanto, direto e perto, direto e sobre par, que é a do Recanto, que é a todo do Gásculo 2. É Joel e Medelo. É o canal Silugui do Recanto, gravando o torneio do Paraíba. Primeiro torneio do Paraíba, direto e sobre par, que é a do Recanto, que é a todo do Gásculo 2. Que é a do Recanto, 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 que é a do Recanto. Errou, amigo. Errou, a bola bonita. É o Márcio, hein? É o canal Silugui do Recanto, direto. É o Márcio, hein? 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 É o Márcio. V Woj Krister. G książov discut Guevano, Brasil. Gria, guia, guia! De onde? Darala, tudo de Natal. Sônia. E esse é como a Catazema, isso? Cuide. E esse é terminado, vai ficar até 10 dias, Carrie. É rico e boa, ao vivo. Escute o��록 no nosso canal, se inscreva. Apesar do Yuri a gente. URY, a gente da gente. Almoçamento. E depois dá uma falada espacional, olha o cara só da entrevista, pode dar entrevista na rua. É o primeiro dia, né? Tá bom, esse é o... Opa! Opa! É. Dada, trinque no que vai. Yes, para todos recantados. Sim, irmão. Primeiro torre paraíba. Primeiro torre paraíba, hein? Sim, não Punkte vou passar! Pronto. Sat�, bom! Boa noite. As ruas voltam. Na decreto. É o canalzinho que vai distinguished. Direto desse lado de baixo Jessica, quanto vai cantar mesmo, é isso? É ao vivo, gravando, é ao vivo É ao canal, recanto, inscreve no baquete E aí, Márcio? Quem ganhou? Ai, não terminou de jogo, tá difícil É o canal, sinuque do recanto É o canal, sinuque do recanto Perdão, gente, 1014 do recanto da SEMA Perdão, gente, 1014 do Yashpon 2 É o Yashpon 2 fazendo história O canal, sinuque do recanto É Joel e Márcio Márcio e Márcio, Márcio e Márcio Raimundo, ao vivo O canal, sinuque do recanto É o Raimundo, ao vivo O canal, sinuque do recanto da SEMA O canal, sinuque do recanto da SEMA O canal, sinuque do recanto da SEMA direto da ladriguizou o bar eu sou da ladriguizou o bar direto da QS14 do Rianfona 2 é a QS14 do Rianfona que eu estou fazendo a história e eu que eu venho que eu venho O que é isso? Direto aqui é a de 4, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2. Quem ganhou? Quem ganhou? Foi, foi. Obrigado.